Galera, no último vídeo de Tekken 8 que nós trouxemos aqui no canal relacionado a gameplays, tivemos aí Jin vs Nina, e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais gameplays pra vocês, novamente com o retorno da nossa querida Nina, mas também Martial LoL e Jun também vão mostrar as suas habilidades aqui hoje. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo, deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a diversão dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não o ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, se conhecem o procedimento, acessam o nosso site, que é o MeioLua.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos, e também considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza todos os dias, beleza aí, gente? Então, vamos lá, galera, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu já tô com o gameplay da Nina versus o LOL, devidamente preparados aqui pra poder mostrar pra vocês, e se vocês estiverem curtindo esses gameplays aqui no canal, pessoal, vocês deem o feedback aí embaixo, que a gente traz outros pra vocês também, que tem muitos aqui de outros personagens pela internet aí afora, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá, porque são dois gameplays distintos, começando com o LOL versus Nina, como eu acabei de falar. Esse carregamentozinho é um pouquinho demorado, foi. Lembrando que o vídeo tá em 1080p, viu, pessoal? Nossa senhora, vamos fibrar, rapaz. Esse cenário é muito louco, eita! Já começamos ali com um Hit Engage, meus amigos, que é um ataque especial que os personagens têm. Cada personagem tem cinco ataques especiais chamados de Hit Engage, que eles carregam aqueles oitinhos ali que estão do lado da barra de Hit, que conferem a eles novas habilidades assim que a barra de Hit é ativada, viu, galera? Nossa senhora, mas já acabou a barra de Hit, eles tão batendo igual louco ali, o LOL não perdoa mesmo, já entrou no estado de Rage Art ali, e usou, obviamente, o nosso querido LOL. Vamos ver se vai fechar o round aí agora. Ai! E fechou o round, meus amigos. Caramba, a gente mal respirou no meio da explicação que eu tava fazendo aqui agora. O bicho já pegou ali, já matou. Nina já levou o primeiro round. Acabou dropando ali o combinho. Excelente avanço ali do LOL. Ninguém tá usando a barra de Hit ainda. Olha, excelentes combos aí da nossa querida Nina, hein? Avançou muito bem ali agora. Usou seu Hit Engage, olha lá. Carregou os dois oitinhos ali. Utilizou um deles pra poder dar um Hit Dash, né, que é essa investida pra frente que ela faz. Hum, ativou a barra de Hit ali, ó. Conseguiu uma excelente conversão. Tava no estágio ali de Rage Art e acabou utilizando. Vamos ver se mata, hein? Eu acho que mata. Uuuh, a pisada. Hein? Nossa, Bruce Lee total, né, mano? Louco, velho. Hein? Num chaco no meio da cara, mano. Jogando o bichinho pra cima, colocando aquela pressão ali no canto ali. Agora a Nina tentando sair de todo jeito. Lol, muito esperta ali. Agora consegue uma excelente conversão. Já ativou ali a sua barra de Hit. Utilizou o seu Hit Smash, galera. O Hit Smash é um outro recurso também relacionado à barra de Hit, que você dá um ataque que seria, digamos, um mini Rage Art, como a galera da IGN explicou, que você gasta a sua barra de Hit inteira pra você aplicá-lo, entendeu? E causa um dano considerável também. Uh! Já começou com mais um Hit Engage, ó. Carregou ali os dois oitinhos. Acabou utilizando um deles pra poder fazer um dashzinho ali massa pra cima, botando aquela pressão absurda no LOL, que tá tentando sair ali do canto. Consegue dar aquela girada ali na câmera. Mano, o jogo tá bem mais agressivo, cara, realmente. Só que a Nina já tá sem barra de Hit, ó. Enquanto o LOL tem. Hum! Acabou não utilizando ali de forma efetiva o seu ataque, ó. Utilizou ali agora o Hit Smash. Pra acabar com a barra Hit. Utilizou um ataque extremamente poderoso ali e fecha esse round agora, nosso querido LOL. Caramba, mano. Essa aqui foi braba demais essa luta, hein, caras. Agressividade o tempo inteiro. A gente mal respirava aqui e um já tava em cima do outro batendo. Tá doido. Então vamos lá, galera. Deixa eu trocar aqui agora o gameplay pra gente poder conferir a LOL versus Jun. Sim, mais uma vez o nosso querido Marshall LOL desempenhando aqui nesse vídeo. Get ready for the next battle. Vamos lá. A Jun é uma personagem também que eu quero muito ver o gameplay puro dela, assim, né? Por isso que eu tô trazendo até o React aqui no canal pra vocês. Esse daqui vai ser um pouquinho mais longo. Quatro minutinhos aí. E acabaram se inscrevendo aqui no canal. Rafael Barros, obrigado pela sua inscrição, meu querido. Bem na gravação do vídeo. Vamos lá. Controlando muito bem o espaço ali, ó. O player de Jun é esperto, hein. Conseguiu carregar muito bem ali com o seu Hit Engage, os dois íconezinhos ali. O Marshall LOL também conseguiu a mesma coisa. Já utilizou o Hit Smash pra ele poder acabar com sua barra de Hit e infligir mais dano ao oponente. Também utilizou o Hit Smash pra nossa querida Jun. Nossa senhora, agressividade o tempo inteiro. Tá no estágio de Rage Art ali, acabou utilizando e vai fechar o round da querida Jun, hein. Porra. Pô, esse especialzão dela ficou louco, hein. Ficou louco pra caramba. Ó, em alguns momentos o som do jogo ele parece baixo quando vai começar o round e tudo. E o som das porradas tá um pouco mais alto. Ó, utilizou o Hit Engage ali, ó. Como eu expliquei lá no início do que que se trata. Carregou os dois oitinhos ali. Utilizou um deles poder fazer um Hit Dash no meio do Hit ativado também. Ó, utilizou o Dash ali pra frente também o nosso querido LOL. Mandando aquela agressividade, acabou droppando um pouquinho ali agora a Jun aproveitou a oportunidade. Saiu do cantão ali, acabou a barra de Hit da menina. Tomou ali na boca do estômago o LOL. Vai aproveitar a oportunidade, acabou droppando. Olha o Rage Art, vai pegar! Hummm, não pegou direito, rapaz. Acabou tomando uma bica ali na cara a Jun, fechando o segundo round aí o LOL, rapaz. Pra mim ele ia acabar perdendo ali da forma como ele tava droppando o combo. Só que eu acho que os dois ficaram nervosos ali no final, né, das contas. Ó, combaço. Excelente o combo ali do LOL agora, aproveitando a oportunidade que ela tá no chão pra poder bater mais um pouquinho. Acabou droppando o combo. Pressãozinha em cima da Jun, hein? Que tá tentando sair ali do canto de todo jeito, mas o LOL não dá espaço, meus amigos. Que já tá sem barra de Hit, mas continua batendo. Ixi Maria. Que destruição. Ó, que legal, mano, essa parada de cenário. Transição de cenário mesmo? Isso tinha, galera, no Tekken 7? É porque eu realmente não sei, tá? É como eu sempre digo nos vídeos de Tekken, eu não manjo tanto da franquia e tudo. Então, assim, bem provável que no Tekken 7 já tinha transição de cenário, mas como eu praticamente não joguei ele, então realmente eu não sei. Aí vocês colocam aí nos comentários pra gente. Nossa Senhora, compasso ali do LOL. Aproveitando que ela tava no chão ali, acabou droppando o combo. Ou ele esperou um pouquinho com medo de... Da Jun dar um counter ali em cima dele. Tava ali no estágio de rei de arte. Vamos ver se vai matar. Hum. Olha o pisão. Rapaz do céu, quase matou. A Jun agora tá com o rei de arte ativado, eu acho que vai defender, hein? Nossa, não defendeu, cara. O LOL tava esperando isso ali, pelo menos eu senti que ele tava esperando, né? Que ele não tava atacando, tava fazendo nada, devia estar esperando o rei de arte vir. Acabou levando no lugar. Vamos lá. Final round ali pros dois, hein, meus amigos? Gameplay muito louco dos dois personagens. O LOL é um cara que eu curti pra caramba, mano. Eu acho que é um dos meus favoritos, assim, dos que foram apresentados até agora. Ó, já mandou ali um Hit Smash, né? Gastando toda a sua barra de Hit pra poder causar um dano maior. Já ativou seu rei de arte ali, foi bem defendido. O LOL já tava esperando. Ainda tem barra de Hit a Jun pra poder utilizar, hein? Vamos ver se ele vai utilizar bem esse recurso aí, ó. Apertou o botão no momento que não devia. E acabou levando um rei de arte. Rodolfo, obrigado pela sua inscrição, meu querido. Tamo junto. É, meu amigo. A Jun ali emocionou demais. Não reparou que o LOL tinha entrado ali no estágio, né? No momento pra poder se utilizar o rei de arte. Não previu e acabou levando no meio da cara. E o jogador de LOL acabou levando a melhor nessa luta cabulosíssima, mano. E aí, caras? O que vocês acharam dessas duas lutas que eu trouxe aqui pra vocês? Do Marshall LOL contra a Nina e contra a Jun também. Se vocês gostaram, como eu comentei no início do vídeo, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês com relação às lutas aí e tudo. E se vocês querem que a gente traga mais gameplays destes aqui, porque tem de Kazuya, tem de Shaoyu, tem de King, tem de Jack. Então a gente vai trazendo aqui à medida que vocês forem dando feedback aí, se vocês curtirem e tudo mais. O engajamento de vocês aqui no vídeo é muito importante, beleza, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das lutas também, das habilidades de cada um dos personagens. Eu vou adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. Até mais e... FUEMOS, meus amigos. FUEMOS, meus amigos.